Temos aqui a seguinte equação do primeiro grau com denominadores aqui, só que esses denominadores são iguais, então facilita aqui as contas. Por quê? Bem aqui no primeiro membro, temos uma adição entre frações com o mesmo denominador. E aí, o que você faz? Já que temos os mesmos denominadores, mantém o denominador, que é o 3, e soma aqui os numeradores, ficando x menos 1 mais x menos 3, e se igual a 2. Beleza! E dessa forma, como esse 3 aqui está dividindo tudo o que está aqui no primeiro membro, eu posso pegar esse 3 e passar multiplicando para o segundo membro, ficando x menos 1 mais x menos 3, igual a 2 vezes 3, 6. Ficando aqui, x mais x, 2x. Menos 1 menos 3, menos 4, igual a 6. Esse 4 que está subtraindo aqui no primeiro membro, posso passar somando para o segundo membro, ficando 2x igual a 6 mais 4, 10. Certinho? E dessa forma, temos que x é igual a 10. Esse 2 que está multiplicando x aqui, passo dividindo, dividido por 2. Então, temos que x é igual a 10 dividido por 2, 5. Encontramos aqui o valor de x, x igual a 5, resolvida esta equação do primeiro grau. Beleza? Compreendido? Beleza? Compreendido? Beleza? Compreendido? E aí? Compreendido? Compreendido?